Verdes Comentem sempre ao dizer Que já não estava a amar Estão cansados de chorar Mas sempre da cor do mar Vendem sempre ao dizer Que já não sabem a mais Da vida querem partir Os teus olhos caprichados Jamais estirei sorrir Embora fiquei saudável Embora fiquei saudável E aí Maqui a s D